Olá meninada, hoje nós vamos fazer o que? O que será que é para a Elis escolher eu fazer com vocês hoje? A gente tem copo, tem uma vasilha de vidro aqui, tem água. O que será? Quem adivinha? O que será? O que será que a gente vai fazer? Ah meninada, hoje a Proelisa escolheu uma experiência, uma experiência em que a gente vai descobrir que o ar, isso, o ar, o ar ocupa espaço e ele também exerce uma pressão sobre as coisas. Hum, quanta novidade Proelisa, verdade meninada, mas Proelisa conta uma coisa para a gente, como é que a gente vai fazer uma experiência com algo que a gente não consegue pegar? Com algo que a gente não consegue ver? Proelisa, não dá nem para sentir o cheiro do ar. Não dá para fazer essa experiência na minha casa. Ah, mas dá sim, porque eu vou provar para vocês que o ar existe e nessa experiência vocês vão ver que ele também ocupa espaço. É, meninada, o que nós vamos precisar? Hum, de uma vasilha de vidro, tá meninada? Assim, transparente, para que a gente possa ver exatamente a quantidade de água que a gente vai utilizar. Vamos precisar também de um copo de vidro, vamos precisar de papel, pode ser assim, papel toalha, mas também pode ser folha de ofício, folha de jornal, o que vocês tiverem em casa e água. Isso mesmo, meninada, vamos precisar de água. Só isso? Ah, mas tem uma dica. É bom vocês escolherem fazer essa experiência em algum espaço que possam olhar. Porque se acontecer um acidente, se por um acaso a água virar, derramar, não vai ter problema, não é meninada? Hum, então, combinem com os adultos da casa de vocês, combinem com a família e peçam ajuda. Já que também nós estamos usando materiais de vidro que podem quebrar e machucar. E a Praelisa não quer que ninguém fique machucado. Combinado assim? Então, vamos para os materiais mais uma vez. Vamos lá. Um recipiente com água, um copo de vidro e uma folha de papel. Então, o meu recipiente está vazio. Eu vou colocar água nele, tá, meninada? Vou colocar água. Então, vamos derramando aqui. Colocar bastante água no meu recipiente. E, deixa eu ver se está dando certo aqui. E tem que ser um espacozinho do copo. Isso. Prontinho, meninada. O meu recipiente já está cheio d'água. E agora eu vou pegar o copo. Ah, Aurelisa, o que a gente vai fazer com esse copo? A gente vai colocar uma folha de papel amassada. Lá no fundo do copo. Então, amassa a folha e pressiona ela para ela caber lá no fundo, tá, meninada? É isso. Amassa. Então, tem que ser um copo que a nossa mão caiba, tá? Então, se for um copo muito fundo, o nosso dedinho não vai chegar até o final do copo. Então, é importante a gente escolher um copo que a nossa mão vá até o final dele para a gente poder empurrar o papel. Empurrei o papel. Tá bem amassadinho aqui no fundo, estão vendo? Deixa eu aproximar para vocês verem. Agora, a gente vai virar esse copo dentro dessa água. Mas tem que ser feito muito rápido, tá, meninada? Quebrar o papel, não escorregar e cair dentro da água. Então, vamos lá. Eu conto daqui, vocês contam daí? Um, dois, três e... Tcharam! Tcharam! Coloquei o copo dentro da água. Deixa eu afastar aqui para vocês verem. E agora, meninada, será que essa folha de papel vai sair molhada porque a vasilha está cheia de água? Ou será que vai acontecer algo mágico? Um, dois, três e... Olha só, meninada! Olha só, meninada, a folha de papel está sequinha. Isso mesmo! Ela não se molha. Ah, por que isso acontece? Por que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês que o ar ocupa espaço? Então, o ar ocupou espaço dentro do copo, não deixando a água atingir o fundo do copo. Então, o copo, ele não... A água, ele não molha. A água não molha a folha de papel que está dentro do copo. É! Por quê? Porque fica o espaço de ar entre a água e a folha. E esse ar protege a folha da água, porque o ar, ele ocupa espaço. Gostaram da experiência? Façam também! Eu quero muito, muito saber o que vocês acharam. Se deu certo, se não deu certo. Meninada! Vamos lá? Vocês querem que eu dê um tempinho para vocês virem na sozinha pegar esse material? Vamos lá! Tic-tac, carambola! Tic-tac, carambola! Um dentro e um fora! Aham! Depois dessa palenda, eu tive outra ideia. Se a gente está já com o copo na mão, em uma vasilha com água, e nós temos papel aqui por perto, que tal a gente aprender outra experiência? Ah, muito bom! Eu sabia que vocês queriam aprender outra experiência. E para essa experiência, vamos precisar de... De quê? Vamos lá? Ah, vamos precisar de... Um copo de vidro, de água e de uma folha de papel ofício. Isso, meninada! Agora, eu vou explicar para vocês a pressão atmosférica que o nosso copo, ele vai receber. Isso mesmo! Agora, eu preciso encher esse copo com água. Como será que a gente vai fazer, hein? Será que eu mergulho o copo aqui? Mas se eu mergulhar o copo aqui, o copo vai molhar. Então, eu preciso virar essa água no meu copo. Será que vai derramar? Então, vamos lá, hein? Vamos lá. A Elisa vai tentar, tá, meninada? Vocês tentam daí também. Opa! Ih, derramei tudo por aqui. Mas não tem problema, ó. Eu trouxe folha de papel para enxugar. Meninada, eu enchi esse copo demais. Então, a gente vai tirar um pouquinho dessa água. A gente precisa deixar um dedinho de espaço entre a água e a borda. Combinado? Vamos lá? A gente vai tampar essa água. Como será que a gente vai tampar essa água? A gente vai tampar essa água com um papel. Vamos lá. O copo aqui do lado. Deixa só a Praelisa enxugar essa água toda que a Praelisa derramou aqui. E vamos pegar uma folha de papel. Olha. A gente vai molhar o dedinho e vai passar em volta da borda do copo. Que é para ele ficar bem molhadinho. E logo em seguida, a gente vai colocar uma folha de papel. E aí, a gente vai pressionar essa folha com a mão. Tá, meninada? Pressiona essa folha com a mão. Vamos contar um tempinho? Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gostar dela sou eu. Será que deu certo? Ah, eu vou molhar de novo, tá, meninada? Porque minha folha não grudou. E a gente precisa que ela grude na boca do copo, tá? Então, aperta, 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 aperta. Será que vai dar certo? Ai, meninada, a Praia Elisa rasgou a folha dela. Vou pegar outra. Vamos. Vamos que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Tem que dar certo. A Praia Elisa já fez essa brincadeira antes de gravar a aula aqui para vocês. E agora eu estou cheia de expectativas para que ela dê certo. Vamos lá, meninada. Precisamos ser muito rápidos e ágeis. Por quê? Porque a gente precisa virar esse copo de cabeça para baixo. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Olha só, meninada. A água não derramou. Brunelinda, que mágica que você fez. Ah, isso não é mágica. Isso é a pressão atmosférica agindo no nosso copo. O ar mais a pressão atmosférica junto com a água. E tudo isso, faz essa mágica. E que tal vocês fazerem essa mágica aí na casa de vocês? Que tal vocês primeiro fazerem a mágica, convidar a galera de casa, todo mundo da família. Faz a mágica. E depois vocês contam o segredo. Guardem o segredo. Não contem primeiro o porquê. Faz primeiro a mágica do copo. Para eles verem que uma folha de papel pode tampar um copo com água. É, meninada. Vai ser muito divertido. Eu tenho certeza que todos de casa vão curtir demais essa brincadeira. Eu adorei fazer a experiência com vocês. Estou super feliz porque ela deu super certo. E eu espero que vocês também possam ir em casa. Então, até a próxima, meninada. Tchau! Tchau!